O ex-presidente Donald Trump participou na noite de domingo da Conferência de Ação Política Conservadora realizada em Orlando, na Flórida. Em seu primeiro discurso relevante desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, Trump repetiu suas afirmações sem provas de que foi o real vencedor da última eleição presidencial. Ele ainda criticou os republicanos que votaram contra ele no último processo de impeachment. Trump também deu a entender que pode disputar novamente a presidência americana em 2024. Um presidente republicano fará um retorno triunfal à Casa Branca e eu me pergunto quem será. Me pergunto quem será? Quem, quem, quem será? É o que me pergunto. Banido do Twitter e de outras redes sociais, Trump mantém um perfil pós-presidencial discreto em seu resort de Mar-a-Lago e negou que tem a intenção de criar um novo partido. No discurso de 90 minutos, o ex-presidente atacou o sucessor Joe Biden, afirmando que o democrata acabou de concluir um primeiro mês desastroso na Casa Branca. Também criticou os imigrantes e a cultura do cancelamento, as políticas de Biden para as mudanças climáticas e o setor energético e insistiu em que atitudes ilegais dos democratas lhe custaram a reeleição.